A Benção Mamãe Eu vou até São Domingos, mamãe Seu filho voltará A Benção Mamãe O seu filho vai partir O Caxia me chama Tenho mesmo o que seguir A Benção Mamãe Não precisa chorar Eu vou até São Domingos, mamãe Seu filho voltará É o dever de um brasileiro E servir o governo Por essa bandeira, mamãe Tenho muito amor A senhora não vai querer Ter um filho desertor O Caxia me chama, mamãe Eu já vou, já vou O Caxia me chama, mamãe Eu já vou, já vou A Benção Mamãe O seu filho vai partir O Caxia me chama Tenho mesmo o que seguir A Benção Mamãe Não precisa chorar Não precisa chorar Eu vou até São Domingos, mamãe Seu filho voltará É o dever de um brasileiro Me servir o meu governo Por essa bandeira, mamãe Tenho muito amor A senhora não vai querer Ter um filho desertor O Caxia me chama, mamãe Eu já vou, já vou O Caxia me chama, mamãe Eu já vou, já vou A Benção Mamãe 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 A Benção Mamãe